Fala galera, estamos começando mais um Farias do Mesmo Saco e falando de Star Plus, ainda é uma dúvida recorrente da galera do quanto de Simpsons tem no Star Plus. Primeiro, o quanto de Simpsons tem no Star Plus e segundo, já está em português, então esse é um vídeo rápido pra mostrar tudo que tem de Simpsons aqui e eu acho que vocês vão ficar satisfeitos. Eu joguei aqui na tela, como vocês estão vendo, Simpsons, então tá mostrando tudo que tem atualmente. Vocês vão perceber que a primeira coisa é aquele filme de 2007, que eu acho um filme legal, então ele tá aqui. Você tem quatro curtas atualmente, que foram feitos esse ano, que são curtas com temas aí de coisas da Disney, então tem aqui o Ben, o Bart e o Loki, que é um curtinho de seis minutos, com o tema obviamente ali fazendo referência a Vingadores, né, no caso ao Loki especificamente e tudo mais. Nós temos aqui o Meg Simpson em O Despertar com Força de Soneca, que eu já assisti, achei legal, super rápido, tem três minutinhos, mas é muito bom. Tem esse outro aqui, né, da Meg, o dia mais longo na creche e o Brincando com o Destino. Todos eles bem curtos, naquele estilo pra quem já tem Disney Plus, dos curtas que a gente tem lá também. E respondendo aqui também ao original Simpsons, né, a série, galera, tem todas as temporadas. Então aqui vocês conseguem passar as temporadas, ó, da primeira até a 32ª, que foi a última temporada que saiu. A 33ª temporada sai agora nos Estados Unidos, eu não sei como vai ser, se já vai estrear simultaneamente aqui no Brasil, eu acredito que sim, no Star Plus. Ele vai sair daqui algumas semanas, no final de setembro. E a parte boa é justamente também o fato de que já tá tudo dublado. Então você tem já todos os episódios dublados até o último episódio dessa última temporada que já saiu. E aí agora é só a gente esperar e continuar assistindo as outras temporadas. Então, respondendo aí a galera, tem tudo, 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 tudo de Simpsons. Se vocês querem que a gente passe aqui algum outro título como Futurama e todas as outras animações e séries pra ver se já tem tudo, é só deixar nos comentários que a gente dá uma olhadinha e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até um próximo vídeo.